Fala galera, Matheus aqui para mais um vídeo, dessa vez os trago GTA 4 Episodes from Liberty City que é uma DLC independente do GTA 4 que contém duas expansões, a The Lost and Damaged e a Tebalado of Gaettoni Esse game foi lançado em 2009, um ano depois do GTA 4 e foi lançado para Xbox 360, Playstation 3 e PC Tanto o The Lost and Damaged quanto o Tebalado of Gaettoni, em vários pontos do enredo existem conexões diretas com o enredo do jogo principal Eu vou começar aqui com a Lost and Damaged Eu vou iniciar um novo jogo e deixar rolar a cutscene de introdução E aí E aí A A A A A A A A E aí 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 E aí